Oi, eu sou a professora Rose e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre sujeito. Olha só, nós já vimos o que vem a ser sujeito, o que vem a ser núcleo do sujeito e nós já vimos também o que vem a ser sujeito simples. E se você não acompanhou esses estudos, eu vou deixar o link aqui para você, para você poder acompanhar e chegar até o sujeito composto, que é esse que nós vamos analisar hoje, ok? Então, veja bem, quando nós vimos núcleo do sujeito, nós vimos que núcleo é a palavrinha mais importante do sujeito. E o sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. O sujeito simples possui um núcleo só e o sujeito composto mais de um. Então eu tenho um exemplo aqui para você, olha só. João e Maria são personagens infantis. Então, eu sempre falei que nós temos que fazer a pergunta ao verbo, o que ou quem. Nesse caso aqui, qual é o verbo? São, que é do verbo ser. Então nós fazemos a pergunta, quem são personagens infantis? João e Maria. Tem dois núcleos, por quê? João é um núcleo, Maria é outro núcleo. São dois núcleos, sendo sujeito composto, ok? Depois nós temos, no reino dos animais, gato e rato lutam ferozmente. Aí nós vamos a perguntinha ao verbo, qual é o verbo? Verbo lutam, de lutar. Então nós fazemos a perguntinha, quem lutam ferozmente? Aí aparece a resposta, gato e rato. Isso daí é o sujeito, gato e rato é o sujeito. E por que é sujeito composto? Porque tem dois núcleos, gato e rato. É fácil? Depois nós temos, são caminhos para a felicidade, a paz e o amor. Aí vem a perguntinha ao verbo, o que são caminhos para a felicidade? Aí vem a resposta, a paz e o amor. A paz e o amor é o sujeito composto, composto de dois núcleos, que são paz, amor. Fácil? Ok. Agora nós vamos ver a diferença entre o sujeito simples e o sujeito composto. Olha só, eu vou te dar um exemplo de um sujeito simples e um exemplo de sujeito composto, para você ver a diferença, ok? Olha só, essa frase. O prato verde com a borda quebrada atrai a atenção dos convidados. Então nós vamos ao verbo. Qual é o verbo? Atrai, que é do verbo atrair. Então, o que atrai a atenção dos convidados? O prato verde com a borda quebrada. Tudo isso é o sujeito. E é um sujeito composto? Não! É um sujeito simples. Porque está falando apenas de uma coisa. De que coisa está falando? Do... Do prato. Só do prato. As outras palavrinhas que estão junto com o prato, estão atribuindo qualidades ao prato. Que é verde, é uma qualidade do prato. Como a borda quebrada é uma... É uma qualidade do prato, tá? Então, tudo isso são qualidades do prato. Agora, olha o sujeito composto. O prato verde e o copo de cristal atraem a atenção dos convidados. Olha só! O que atraem a atenção dos convidados? Prato, copo. Tá? São dois núcleos. São duas palavras importantes que estão dentro do sujeito. O prato verde e o copo de cristal. Tudo isso é o sujeito. É um sujeito composto. Porque tem dentro dele dois núcleos. Que são duas palavras importantes. A essas duas palavras nós estamos atribuindo qualidades. Que é prato, copo. Dois núcleos, sujeito composto e é isso. Eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando pra uma próxima. Fica com Deus. Tchau!